É ele mesmo que tá lançando a draba Meu mano e o João Rodrigo É outro patamar É só pentão de 30 Na glock adaptada Joga na rajada Que essa porra não falha Joga na rajada Que essa porra não falha É só menor bom de tiro Que te mira e não te erra Joga na rajada Que essa porra não falha Joga na rajada Que essa porra não falha Toca tiro noite e dia De blocada preta Pistola atira e o corte come buceta A tropa vai passar Um fúzio que não treca Come xereca Come para xereca Come xereca Um fúzio que não treca Metvala Te amo Metvala Metvala Te amo Bota o peito Tira o banto Bota o peito Tira o peito Deixa ela ensarrar Tira o peito Bota o peito Tira o peito Deixa ela ensarrar É, é, é só pensão de, é, é, é só pensão de 30 Na glock adaptada, joga na rajada, que essa porra não falha Joga na rajada, que essa porra não falha É, 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 é só melão de tiro que te mira e não te erra Joga na rajada, que essa porra não falha Joga na rajada, que essa porra não falha Toca tiro noite e dia, de blocada preta Pistola atira e o corte come buceta A tropa vai passar, um fúzio que não treca Come xereca, come varas xereca Come xereca, um fúzio que não treca Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, te amo Bota o peixe, tiro, bota o peixe, tiro o peixe Deixa ela ensarrar, tarra, 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 tarra